Oi gente maravilhosa da minha internet, hoje é segunda-feira, mas não é vídeo de cabelo, mas como é um vlogão do dia a dia, olha a Marcela, mostra o meu look, só não mostra muito pra baixo, né, porque tem o segredo ali, mas olha que coisa que eu tropecei em alguma coisa, que eu acho que vocês já sabem o que que é, mas hoje é um vlogão do dia a dia, porque chegou um novo membro na família Candy, nossa que coisa podre, família Candy, gente, nada a ver, mas já que segunda-feira a gente fala de cabelo, o que que você achar do cabelo da Mandy, sem escova, sem nada, esse aqui é o meu cabelo natural, né, mas ó, Não toma ovelhinha, Marcelo? Não toma ovelha? Não, tá bonitinha. Mas ovelhas são fofas, não são? Eu gosto de ovelha, então tá top, mas hoje vamos mostrar o novo membro da família, a nova membro, falando um pouco melhor, né, porque a gente tem uma nova cachorrinha, que é a nossa churrozinha junto com os gatos, vocês vão ver também se os gatos estão gostando da cachorrinha ou não, eu tô criando suspense, porque eu sei que vocês estão morrendo de curiosidade pra ver, e ela já tá mordendo o meu pé, a gente tá arrumando a casa, porque a gente deixa ela aqui com os gatos, Eles destroem tudo, a gente tava até agora arrumando, e olha o que que eu achei, desde ontem eu tava usando essa peruca, deixei em cima do negócio, Marcelo, deixa eu esconder, então vamos lá, sem mais alongas, vamos abaixar, Vem cá, filha, vem, vem cá, bebê, essa daqui é a nossa nova filhote, dá oi, filha, oi, gente, e antes de mais nada, já comenta bastante, ajudando a gente a escolher o nome dela, ela é uma bebezinha, né, uma menininha, então, que nome a gente pode botar pra nossa pug? É pug, é pug a raça, né, Marcelo? É um pug, é, mas que nome que a gente pode botar, olha bem pra cara dela, o que que ela te lembra? Que nome que a gente pode dar pra nossa filha? Os gatos estão tudo ali ainda, preços, porque é o que a gente quer soltar pra vocês verem a interação deles, mas normalmente, gente, eles convivem normal, claro que no primeiro momento vocês vão ver uns vídeos que a gente já gravou, houve um estranhamento dos gatos, mas agora eles já dormem juntos, já fazem tudo junto, né, filha? Deixa eu botar ela no chão. É, mais ou menos. Mais ou menos, mas com o tempo eu tenho certeza que eles vão estar aloprando juntos. Ela só tem 47 dias agora, a gente sacou ela há dois dias, não temos nem nada, ela tá dormindo ainda, não sei se você consegue ver, numa almofadinha ainda, não chegou os brinquedos dela, tem tapete de... Ah, levantei porque meu joelho já é joelho de véia, gente, já não dá pra ficar sentada há muito tempo, mas a gente tem tapete de xixi por toda a casa, não sei se vocês repararam aqui no apartamento, pode mostrar o seu amor, que a gente tirou todos os tapetes, porque a gente sabe que filhotinho vê um tapete, já vai lá fazer xixi, fazer cocô, os tapetes estão até ali, ó, que a gente vai levar lá pro sítio depois. E eu tô sendo comida, viva! Se bem que ela já aprendeu a fazer no lugarzinho certo. Sim, que loucura, né, em dois dias a nossa filha já tá mijando no lugar certo. E ela tem o cantinho dela ali na nossa cama, né. Sim, e antes de mais nada, vamos contar pro pessoal como é que a gente pegou ela, Marcelo? Sim. É tudo. Então, gente, a gente não foi num caninho comprar essa cachorra, porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho... Agora a gente... Peraí que eu tenho que contar os gatos. Aqui no apartamento a gente tem sete gatos, né, que são adotados, a Bastê foi adotada, a minha gata sem pelo. Lá no sítio eu tenho quatro gatos... Não, deixa eu ver... Chester... Chester... Ai, meu Deus, são muitos gatos, peraí, peraí. A banana, que era o Renger, né, só que os filhos da Miriam mudaram o nome. Banana, o caroço, a ratinha, já deu dez gatos. Daí lá na minha outra casa, que é a casa da minha mãe, a gente tem o Mingu, a Mingu, o Gordinho, que eu não lembro... Acho que o nome dele é Gordinho mesmo, porque ele é um gato que apareceu lá em casa muito gordo. E agora já apareceu outra gata. Então, no total, a gente tem treze gatos. Uau! Treze gatos, gente, sendo que quase todos, tirando os filhos da Bastê, todos foram adotados. E a gente tem mais três cachorrinhas adotadas lá no sítio também. Não, três cachorrinhas adotadas. A gente tem uma cachorrinha que eu comprei há dez anos atrás, né, quando a gente ainda não sabe ver esse babá todo de comprar pet e tudo mais. foi a Madonna, que é aquela cachorrinha sem pelo, que eu amo essa raça de cachorro sem pelo, tanto que eu tenho uma gata sem pelo, então eu comprei essa cachorra. E agora a gente tem a, que vocês vão ajudar a escolher o nome, que a gente ainda tá em dúvida, né, bebê? Oh! Pois é, por que eu dei toda essa explicação? Porque eu tava até com medo, eu acho que eu não ia nem gravar vídeo, porque a gente sabe que quando a gente mostra um pet, independente do que seja, eu sei porque eu já sofri várias coisas, sofri, mas o pessoal quer sempre estar assim, não, toda hora falando um monte de coisa. Eu tava com medo de represália de vocês, por a gente ter um pug, que a gente sabe de tudo que envolve essa raça. E eu acho que eu tenho que falar pra vocês como é que a gente pegou ela, porque a gente tem uma veterinária, que ela cuida de todos os nossos gatinhos, tanto aqui do apartamento, quanto lá do sítio, na casa da minha mãe. E ela tem um casal de pug. E eles tiveram filhotes, e ela me ofereceu essa daqui. E daí quando a gente viu a foto dela, eu fiquei apaixonada, o Marcelo ficou mais apaixonada ainda. E daí eu falei pro Marcelo, Marcelo, a gente não pode pegar, porque senão a internet vai cair matando em cima de mim, sabe como é que é a internet, Marcelo? Daí eu pensei, o Marcelo pensou, a gente viu ela de novo, a gente viu essa coisa fofa. Falei, quer saber? Dane-se. Eu amei ela. E meu aniversário, né? É, aniversáriozinho do Marcelo, a gente vai pegar, porque o Marcelo tá apaixonado. E é isso, gente, essa história de como é que surgiu essa pimpolha na nossa vida, né? Graças a eu ter abastê, graças a abastê ter tido filho, porque se a abastê não tivesse engravidado, eu não ia ter conhecido a veterinária que tinha um casal de pug, que teve os filhotes e eu queria sair abastando aqui pra gente. Ai, meu Deus. Eu não consigo falar, porque ela só me morre. O que é isso, filha? Calma. Então vamos ver como é que os gatos interagem com a cachorrinha. Eita, bem bebezada, bem bebezada. Olha quanto filhote. Ai, meu Deus, olha. Não é um paraliso, gente? O que foi? Eles olham pra ela como se ela fosse, sei lá, um ser de outro planeta, né? Eles ficam olhando. O que é essa coisa? Olha, meu filho, esse daqui é o que menos tem medo. Né, Nini? Meu Deus, ele tá muito pesado, gente. Olha o tamanho da pança do Nini. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Olha o meu filho. Os gatos, gente, eles ficam tudo olhando a cachorrinha. Vem, bebezão. Ixi, alguém deu um pedro. E não foi eu, nem o Marcelo. Agora ficou difícil saber se foi a cachorra ou foi os sete gatos. Cadê a abastê? Abastê, vem cá com a mãe. Abastê, não reagiu. Vem cá, filha. Ai, meu Deus. Olha, ele tá deitando, galera. O quê? Ele tá ronronando muito. Tu viu que filha linda? Você explodiu e brinca junto, né? Porque daí ela não vai morder minha cara. Ela morde você. A abastê aqui fica mais de boa, gente. Ela não chega perto, não faz nada, né, Marcelo? Nenhum teve um estranhamento de querer bater ou de rosnar pra cachorrinha. Então, eu achei que ia levar um mês, sei lá, pra eles se darem bem. Porque a abastê, ela é bem rebelde. Ela passou por muita coisa na vida dela, que vocês viram. Então, ela não é fácil com nenhum outro pet. E eu acho que talvez, por a cachorrinha ser muito filhote, a abastê meio que anda cagando pra ela. Né, Marcelo? Ela não faz nada. Eu só falo, mas é Marcelo. Eu acho que eu peguei uma mania de falar, é Marcelo, é Marcelo. Mas a abastê caga. Só o Není, que ele não tem medo. Ele vê a cachorrinha, ele vai pra perto, fica vendo o que que é essa coisa. A Morgana também, ela já dormiu com... Ah, sim. Vocês vão ver umas imagens. É, vocês depois vão ver. O Marcelo pode estar jogando as imagens também, que eu tô falando, né? E tu, minha filha, o que que tu achou? O que que tu achou da cachorrinha? Ai. Gente, é muito amor nessa casa. Vocês não tem noção. E essa semana ainda... Nossa, o tanto de pelo. Quem tem alergia nunca pode vir me visitar, porque é muito pelo. Mas essa semana ainda vocês vão saber de outro babado que vai acontecer na minha vida, na vida do Marcelo e na vida de vocês que me acompanham, porque vai mudar tudo de novo. Meu Deus, a mente só é a mudança, né? Tô cagando fora. Tu gravou isso, Marcelo? Deu problema, porque a gente mudou o tapete de lugar. Sim, eu talvez estava aqui antes, gente. Isso é ter cachorro, é vida, né? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Um vídeo bem família. Espero que vocês tenham se sentido aqui no apartamento com a gente. Essa semana ainda vai ter uma grande novidade, que vai mudar tanto a minha vida quanto a do Marcelo e quanto a de vocês que me assistem, porque vai mudar tudo de novo. Eu acho que é por você seguir nos gêmeos, mas eu já mudei tanto nesse canal e a gente vai mudar novamente, né amor? Sim. E agora, e dos gatos e dos pets também, porque daí, ó, vou de novo dar um spoiler. O sítio da Mandy nunca esteve tão grande e com tantos animaizinhos, né? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Dá tchau pro pessoal, bebê. Gente, e novamente, ajuda, comenta aí bastante que nome que a gente dá pra nossa filha. Que nome que a gente dá, Yumi? Ajuda, gente, que nome que a gente dá em... Ui! Que que é isso? Eu não sei, tu tem cara de quê? Ela tem cara de alguma coisa de comida. Maisena. Amôndega. Amôndega, não sei. Polenta, talvez. Talvez. Te amo, filha. Tchau. Vem cá, Bacete. Quer dar tchau também? A Bacete tá com ciúme. A Bacete tá com ciúme, mas ela não vem, então a Bacete tá com ciúme. Vem. Tchau, gente, tchau. Ai, eu amo o topo. Tchau, tchau.